O ET de Varginha é uma das 49 raças? O que realmente aconteceu naquele dia? Não, o ET de Varginha não tem nada a ver com os nossos parceiros das 49 raças. Primeiro que não é um ET, aquilo ali era uma inteligência artificial, não era um ser vivo, uma entidade biológica de fato, era uma inteligência como se fosse um robozinho que são manufaturados pelas lideranças mundiais, muitos Anunnaki, muitos grupos têm alguns Greys, algumas espécies, tipo este que apareceu em Varginha, porque eles utilizavam esses tipos alienígenas para fazerem sobrevoos com tecnologias dos próprios governos, eles utilizavam esses seres para saírem das bases subterrâneas e explorarem aqui a superfície da Terra, e em alguns momentos esses seres caíam, sofriam acidente ou não funcionavam, só que não são robôs, tecnicamente dizendo, são entidades meio que inteligências artificiais misturado com uma biotecnologia, podemos dizer assim, assim como muitos Greys, esses ETs que as pessoas chamam de Greys, também são entidades biológicas com inteligência artificial, não são humanas, não tem espírito, não tem alma, não tem consciência, são entidades movidas por inteligência artificial. Então as pessoas acham que são ETs, tem nada a ver, você vê o nível de ignorância que nós entramos, e a ufologia então dá até pena, achando que ET de Varginha é extraterrestre. Agora, existem seres parecidos com ET de Varginha, seres que também são parecidos com os Greys, que são extraterrestres de outros anéis da Terra, são seres aqui da Terra mesmo, e terceira dimensão, planetários, que não tem nada a ver com as 49 raças. As 49 raças são seres extradimensionais, de dimensões superiores, de outras realidades, totalmente diferentes desses seres aí. Os seres das 49 raças não vão cair com a nave aqui, não vão sofrer acidente, não vão passar por situações dessas, até porque eles têm uma tecnologia milhões de anos-luz superior a destes seres, né, aos Anunnakis, inclusive. Estão muito atrasados em relação às 49 raças. Jamais eles deixariam cair um ser aqui, apenas nós, né, que descemos e caímos, mas estamos aqui até hoje porque decidimos cair. Mas eles não iam permitir um acidente, um ser dimensional ficar perdido aqui na Terra e aconteceu o que aconteceu no caso do ET de Varginha, esses outros casos aí que dizem, né, ser acidentes com objetos voadores não identificados, como foi o caso Ruswell, por exemplo, e outros, né. Existem muitos casos, mas esses seres eram planetários, eram extraterrestres da Terra, de outros anéis da Terra, extra primeiro anel, na verdade, né. Nossos vizinhos de Terra que chegavam aqui e exploravam a Terra. Isso acontecia. Agora, não tem nada a ver com os seres dimensionais, os seres universais, os seres que são de outras dimensões da realidade.